Olá amigos da MasterFill, dessa vez eu trouxe o teste pra você dessa faca aqui que corta berço e espuma para essas ferramentas Antigamente elas vinham soltas dentro da caixa e agora o cliente quer dar uma melhor aparência e organização para a caixa E se você gostar do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, seguir a gente no nosso canal do Youtube Página do Facebook e Instagram que a gente sempre posta novidades Todos os dias tem novidades aí pra vocês Olha aí, então ali ó, bateu na máquina, já saiu cortado né Então só vai tirar as espuminhas de dentro, colocar a peça ali dentro da caixa Olha aí que bacana, saiu tudo perfeito, olha que legal Então vai colocar dentro da caixa e alojar as ferramentas É isso aí pessoal, deixa aquele like, deixa aquela curtida Segue a gente no nosso canal do Youtube, página do Facebook, Instagram Que a gente sempre tá postando novidades aí pra vocês, tá Claro que com a espuma, o visual da caixa, a organização das ferramentas, ela fica muito melhor Entendeu? Então é, deixa aquele like, já clica no MF aí da tela que aparece E você vai conseguir se inscrever no nosso canal Pra todo dia tá recebendo uma ideia nova De coisas interessantes que dá pra se fazer com facas No seu cotidiano aí Olha aí que bacana Olha o resultado aí das peças Já alojadas Claro que ele colocou assim de forma rápida né Não deu pra ajeitar muita coisa Mas ó, já dá outra cara para a caixa né Ficou tudo bem alojado, bem organizado Deixa aquele like, deixa aquela curtida Esse é o nosso canal Esse é o nosso Instagram Se você seguir todos os dias são atualizados Sempre tem ideia nova aí pra você completar a sua renda E esse é o nosso site Deixa aquele like, aquela curtida e segue a gente Deixa aquele like, deixa aquele like